E olha, para comemorar o dia do meio ambiente, quem passou pela ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros recebeu uma plantinha. A ação tem por objetivo incentivar o amor e a preservação do nosso ecossistema. O recado importante chegou em forma de mudas. Eu achei sensacional, né? Acho muito importante, haja vista a sustentabilidade, é um assunto, é uma pauta recorrente em nossos dias, extremamente importante para a sociedade, de uma forma geral, se conscientizar cada vez mais, né? Quem chegava ao município da Barra dos Coqueiros pela ponte Construtor João Alves, logo recebia uma muda, iniciativa de incentivo à preservação do meio ambiente. É uma maneira da gente compensar as perdas e preservar cada vez mais o meio ambiente. Além da entrega de mudas, foi oficialmente inaugurada a área de interesse ecológico na Barra. A partir de agora, todas as árvores que serão plantadas no município da Barra dos Coqueiros sairão deste horto florestal, que começa a ser montado a partir de agora, no loteamento luar da Barra. A produção será no município, né? É claro e evidente que queremos capacitar a nossa equipe para poder fazer a coleta de semente e, consecutivamente, fazer as suas mudas, mas produziremos aqui em torno de 100 mil mudas ano. A estruturação do horto será de responsabilidade de uma empresa privada, que instalou um loteamento na Barra. A iniciativa acontece graças a uma parceria público-privada. A nossa iniciativa, que é essa iniciativa pública-privada, vem para somar e trazer uma característica da necessidade de um mundo melhor, um mundo natural.